Oi pessoal, ai, minha garganta, de novo, ai pessoal, será que deu escura aí? Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda e no vídeo de hoje, gente, eu tô bem animada pro vídeo de hoje Gente, eu coloquei esse batom, eu não sei se ficou bom, mas eu gostei, então é nóis, eu vou usar, o que vocês acham? Ou vocês acham melhor usar um rosa, assim, tipo esse, isso é maravilhoso, tudo bom Bom gente, no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo sobre o descascamento, oxidamento do meu celular No vídeo da minha coleção de capinhas, parte 2, que eu vou deixar o link aqui no box de informações Se você não assistiu, vai lá assistir Eu falei pra vocês que meu celular tava oxidando pela segunda vez E que se vocês quisessem um vídeo onde eu explicasse um pouco mais sobre isso, era pra vocês deixarem nos comentários E muita gente deixou, tinha muita pergunta sobre isso, tipo, como que começou, quanto tempo, se vai acumulando E eu vou tentar explicar o máximo possível pra vocês do que tá acontecendo Então, eu sei se esse vídeo ficou um pouco longo, desculpa, mas é porque eu quero dar É, eu quero falar bem detalhesamente sobre isso, tá bom Ah, outra coisa, gente, eu criei um outro Snapchat Que é, nesse Snapchat, que é esse aqui, que é igual o meu Instagram, que é Fender Line Campeão Eu vou deixar aqui uma foto, que é só vocês pausarem o vídeo e fazerem aquele trocinho, sabe? Pra adicionar as pessoas Então, eu criei esse Snapchat pra mim poder fazer meio que o daily vlog pra vocês Já que vocês pedem muito vlog e eu não tenho paciência de ficar gravando vlog Eu vou fazer tudo nesse Snapchat, então eu vou parar de usar o meu outro E... é nóis, então me sigam lá se vocês quiserem, né? Voltando ao assunto do vídeo Enfim, gente, é... Já pedi o foco Seguinte, o meu celular é o iPhone 6S E até onde eu sei, esse problema é só nos iPhones 6S Nunca vi tipo isso acontecer nos 6 e até agora não aconteceu nos 7 também Então acredito que isso seja um problema só dos 6S E não é só na cor Rose Gold Se vocês colocarem na internet vai aparecer várias fotos de várias cores de celular diferentes Então não é só com rosa O que aconteceu, gente? Eu ganhei meu celular em novembro do ano passado Que foi quando ele lançou no Brasil E... tá, até aí, tudo bem? Maravilhoso? Tá, não sei o que Daí, quando foi em dezembro, eu acho Acho que foi em dezembro, não lembro É... começou a descascar Eu vou deixar a foto aqui, gente E sabe o que que é engraçado? Eu tirei essa foto aqui Essa foto aqui Eu tirei ela semana passada E eu fui comparar essa foto com o meu celular agora E já tá muito pior o meu celular Eu gravo com o meu celular, então não dá pra mostrar aqui pra vocês Mas enfim Daí começou a descascar perto da maçã Porque é onde descasca mais na maçã Embaixo, sabe? Onde fica, tipo, os iPhones, isso aqui Aí fica aqueles informativos Então, aí... e nas laterais também Na emenda da tela com a parte de trás do celular Pois é Daí começou na maçã Aí eu fiquei... caraca, por que que tá acontecendo isso, sabe? Aí eu falei pro meu pai E ele achou que eu tava doida Que ele não conseguiu enxergar Porque eu sou muito detalhista É do meu signo, aquela, né? Eu sou muito detalhista Então eu... Tô meio... Cucada, encucada O que que eu disse a palavra? Euzinha Com aquilo, mas tudo bem, né? A gente deixou pra lá Daí começou a aumentar Aumentar e desceu Foi pra baixo Sabe? Aí eu fiquei desesperada Gente, eu fiquei com muita raiva Daí eu pedi pro meu pai lá reclamar Daí ele ligou pra Apple Aí foi uma coisa assim Eles falaram que, tipo, pediram pra enviar foto e tal E falaram que... E eles trocaram Porque eles falaram que viram que não foi de mau uso E que sim, que era defeito do aparelho Então eles trocaram por um celular novo E o celular, gente Ele não veio, tipo, na caixa Um celular novo Veio outro celular Só que num... Tipo, na caixinha de papelão Só que só o celular Sem carregador, fone, essas coisas Até aí tudo bom Aí quando foi em junho Mais ou menos desse ano O celular começou a descascar De novo Ô, maravilha, né? Porque a pessoa aqui tem muita sorte E não acontece isso com todo mundo, tá? Tem pessoas que não acontecem Tem gente que acontece Tipo, comigo Aconteceu duas vezes Mas tudo bem, né? Ah, e o meu celular Os meus mais compraram aqui no Brasil, tá? Não é de fora É daqui do Brasil Aí O que que acontece? Acontece Eu pedi pro meu pai reclamar de novo Daí eles falaram Que não iam trocar de novo Porque eles já tinham trocado E eles não podiam mais trocar Que era só estética Que se fosse algum problema Se o opa estivesse com algum problema Dentro, interno Eles podiam até ver pra trocar Mas já que era só estética Eles não iam trocar E eu fiquei com muita raiva Porque se você faz uma coisa É pra ela ter qualidade, né, gente? Pelo amor de Deus Mas, enfim Então eles falaram que não iam trocar E eu tô usando o meu celular assim E isso é muito chato Porque como vocês viram As minhas capinhas Ou se você ainda não viu Como eu já falei No link do vídeo aqui embaixo É... Elas são transparentes A maioria da GoCase Elas são transparentes Então fica aparecendo Só vê se alguém pega o celular Pra olhar a capinha Vendo Nossa, como a capinha tá suja Aí tira a capinha E vê o que o celular tá assim Aí eu tenho que ficar explicando Toda vez a mesma história Isso é muito chato Então, se você pega o celular De alguém e vê que tá descascando Não pergunta pra pessoa O que tá acontecendo Porque isso é chato, gente Dói no coração É sério Dói no coraçãozinho Bom, pessoal Então foi isso E... Tem alguns celulares Que descasca Eu achei uma foto na internet Que eu vou colocar aqui pra vocês É um iPhone 6S dourado Que ele tá praticamente Todo descascado E tipo Minha irmã até falou Mas assim Ah, Fernanda Me dá teu celular Que eu vou terminar de descascar Vai ficar ali todo prata Só que, gente O descascamento Tá em cima do nome Tipo iPhone O Szinho Que tem E tá sumindo, entendeu? Daqui a pouco Ele vai ficar sem nada Só falta cair a maçã também Mas é isso Bom, pessoal Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre esse negócio Se o seu celular tá acontecendo Isso também Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Porque eu sou muito curiosa E eu queria pedir desculpa Por ter sumido do canal Porque eu já tinha gravado Esse vídeo antes Só que eu dei algumas informações erradas Então eu vim gravar de novo pra vocês Tá isso Um super beijo Fica Até o próximo vídeo Tchau 3, 2, 1 Fui